Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece E deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente E pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, vamos então ao vídeo Nubank de olho em tokenização e PIX internacional, confirma-se Gente, essa daqui foi o tema da minha primeira palestra que eu dei a respeito de Bitcoin Foi na Bitconf de 2019, se não me engano Que foi o mercado de criptomoedas derrubando o mercado de ações Foi mais ou menos esse título, sinceramente já faz um tempinho aí Estou com muita coisa na cabeça e eu não vou lembrar e eu nem tenho mais o vídeo dessa palestra Mas talvez o nome correto seria a tokenização substituindo o mercado de ações Ou bolsas de valores E o que acontece é que o Nubank está muito certo Nubank está muito certo A nova tendência do mundo agora é Ao invés de uma empresa se dividir em muitos pedacinhos E vender esses pedaços dela mesma Para conseguir dinheiro e reinvestir para que ela venha a crescer Ela vai lá, tokeniza algo que seja dela Ou cria uma moeda Ou cria um token, enfim Atrelado ou não a valores mobiliários E ela vende isso daí Então, pode ser um token que não represente diretamente algo Ou seja, seja apenas um token de utilidade Pode ser um token que efetivamente represente um pedaço dela Ou seja, um pedaço de uma ação Pode ser até que eles recomprem algumas ações E dividam essas ações em alguns tokens Mas a tendência é Trabalhar com tokenização é algo muito mais simples Prático e rápido Do que você trabalhar com o mercado de ações O mercado de ações está se tornando obsoleto Está atrasado Está muito burocrático Então a gente já tem uma porrada de corretora de criptomoedas Pelo mundo todo Já trabalhando aí com sistemas de blockchain integrado Então você vai lá Tokeniza, por exemplo As ações da Tesla Na blockchain da Avalanche E daí você tem a Binance Que trabalha na rede da Avalanche Você tem a Poloniex Que trabalha na rede da Avalanche A Kucoin que trabalha com a rede da Avalanche O que você faz? Você compra ações da Tesla Aliás, tokens da Tesla Na Binance E daí você pode transferir facilmente isso daí Para a Poloniex Você pode transferir isso daí Depois para a Kucoin Você pode transferir isso daí Para a Coinbase E assim fica muito mais simples Puxa, cara Você já trabalhou com o mercado de ações? Não é a coisa mais difícil do mundo Mas também não é a coisa mais simples do mundo Você vai lá Abre uma conta Uma corretora do mercado tradicional É meio chatinho É meio ruim de mexer Não é difícil Difícil, difícil, difícil Mas eu considero que não é um negócio assim prático Bitcoin, criptomoeda É um negócio tão rápido Tão dinâmico Que é algo que realmente falta no mercado Das bolsas de valores tradicionais E cada corretora é como se fosse uma pequena bolsa Então, faz todo sentido do mundo E o Nubank está conseguindo enxergar isso daí E quem não enxergar, infelizmente, vai ficar para trás Países e instituições adotam criptomoedas Mesmo com o mercado de baixa Então, o que acontece é Oh, mas está desvalorizando E o pessoal está adotando ainda assim O que está acontecendo? Simples Eles estão olhando para os fundamentos Ao invés de olhar única e exclusivamente Para o preço das criptomoedas Então, se o negócio serve Se o negócio é descentralizado Se tem utilidade Se a blockchain funciona Se é um livro caixa Se é transparente E não sabe E tudo mais E realmente tem o intuito de ajudar Funcionar e tudo mais Então, vamos adotar É assim que funciona Agora, você quer ser um zoreiudo? É isso? Você quer ser um peidorreiro? Você quer ser um mão de alface? Daí, o que você faz? Você espera o preço ir lá pra cima Bater topo histórico Daí, você compra sem vergonha Que você tem que se lascar mesmo Daí, você compra Você quer esperar o preço subir? Daí, você compra Por quê? Daí, quando cai, você vende Você vai perder dinheiro É só isso que vai acontecer Recém-casados perdem fundos Depositados no FTX Um dia após o casamento É, realmente foi uma... Deve ter sido uma tristeza muito grande, né, rapaz? Eu sei que quando a gente casa Normalmente a gente fica naquela empolgação, né Eu que casei aos meus 22 anos Minha esposa também aos 22 A gente se casou Daí a gente acaba comprando coisa E tudo mais Daí começa a ver as contas vindo pra pagar Às vezes bate um desespero É normal É normal Mas... E ainda mais... E ainda você juntar uma grana e perder tudo É realmente muito triste Mas, assim... Claro que eu não tô querendo dar lição de moral Pra ninguém aqui Não é esse o meu objetivo Eu erro igual a todo mundo Mas quando se trata de Bitcoin e criptomoedas O negócio é... O dinheiro é na sua carteira Ah, Marcos, mas você divulga a Binance, né? Você coloca o link na descrição Com desconto lá pra galera E tal e coisa e coisa e tal Sim, eu coloco Mas a questão a respeito disso É que... Você vai tradar Você... Muitas vezes não tem certas opções Dentro das corretoras descentralizadas Muita coisa você só consegue dentro de corretora centralizada Então você deixa lá um pedaço da sua banca Um pedaço ínfimo Só aquilo que você... Você vai tradar no dia Ou nos dias E eu duvido muito que o cara ia tradar na lua de mel Ou a mulher ia tradar durante a lua de mel Não se faz isso Pô, você tá lá no bem bom e tal Vamos abrir uma operação aqui Vamos abrir um longa Vamos abrir um short aqui Não, né, velho? Aproveita aí com a esposa Tira então E daí Você deixa seu dia dentro de carteira Mas cara... Mas... Né? O casal foi deixar dentro da corretora, né Infelizmente aí Acabaram enfrentando o pior que aconteceu Opa, essa é boa A SEC dos Estados Unidos Pede às empresas que divulguem suas exposições Às falências e aos riscos das criptomoedas Então a pessoa tá lá Investindo em ações de uma determinada empresa E agora a Comissão de Valores Mobiliários Gringa, né? Falou assim, olha Agora a gente quer que você exponha Toda vez que você investir na mardita Né? Você pôs dinheiro em criptomoedas Você teve qualquer vírgula à disposição Você vai ter que publicar isso daí Seu sem-vergonha Então a gente espera que isso tenha um impacto Direto no mercado como um todo E talvez tenhamos algumas surpresas E eu digo isso porque Tem muita empresa Que tá aí investindo em Bitcoin Tá aí investindo em criptomoedas Tá caladinha Opa, opa, opa Vamos falar nada Vamos falar nada Vamos falar nada E daí de repente Certas informações Podem começar a vir a público Eu acho isso daí bem interessante Você não acha não? Então é isso pessoal Antes de ir embora Manda aquele like lá E até mais Tchau 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 Tchau